O senador Oriu Visto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que determina que os três candidatos mais votados para a chefia do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal nas cidades com mais de 200 mil eleitores concorram ao segundo turno das eleições, caso nenhum alcance maioria absoluta no primeiro turno. Para o senador, a iniciativa é importante para que o eleitor possa escolher um nome com o qual ele realmente se identifique para ocupar o cargo. Acho que isso é uma ideia para ser discutida, é uma ideia interessante e que abriria o caminho para que nós não tivéssemos que votar no menos pior. O mal menor continua sendo um mal. Então, se o eleitor tiver no segundo turno a opção de escolher alguém que ele realmente se identifica, a nossa democracia ficará ainda melhor. Para Oriu Visto, é fundamental discutir a possibilidade de três candidatos no segundo turno, mesmo que a proposta não conquiste os votos necessários para avançar no Congresso Nacional, sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Sabrina Dias.